Exonerado da presidência da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Antônio Fernandes Toninho Costa atribuiu sua saída do cargo à ingerência política e à incompreensão de setores do governo sobre o papel da Fundação. Eu tenho um passado limpo e hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu saio e vocês fazendo a pergunta por que você saiu? Eu saio porque eu sou honesto e porque não me curvei e jamais me curvarei para fazer o mal feito. Antônio Costa acusou o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, de representar os interesses dos ruralistas na pasta. Os povos indígenas precisam de um ministro que faça justiça e não um ministro que venha tender para um lado. Isso não é papel de ministro. A exoneração ocorre em um momento de tensão entre fazendeiros e muitas comunidades indígenas. Há cinco dias, índios da tribo gamela, no Maranhão, entraram em confronto com proprietários rurais.